oi bebeira tudo bom crente to aqui de volta ai que louco peraí gente deixa eu acender aqui a luz quando sim agora veio uma outra iluminação aqui acabei de chegar da balada onde eu trabalho e já que eu ensinei vocês a colocar esse glitter nos olhos e olha aqui ó a prova de que ele não sai e fica intacte ó intacte ó tá intacte no lugar tá agora eu tinha que ter mostrado meu celular pra vocês verem a hora mas estou chegando aqui em casa são 3 horas da manhã se não está no celular depois eu pego então se você quiser saber como é que a gente faz pra tirar esse grite da cara menina esse negócio que é lindo de pôr é lindo de usar mas é um tempo de tirar ai falei pra lá e não desculpa fica ai depois da minha vida ó primeiramente eu vou me tirar aqui a roupa tirar os negócios então eu já venho aqui já vou vim ó tudo bom ai caiu meu cabelo vou tirar tudo isso daqui pra vim aqui e já tô dizendo pra parte da maquiagem então gente pronto já tirei tudo aqui já me desmontei aqui né a roupa tudo com minhas peitas de fã então vamos começar tirando né os nossos cílios que sim os cílios não são descartáveis a gente pode não utilizá-los inúmeras vezes né quando você guarda de bichinho cuidar bem do seu cílio ele dura por anos tá então tenha muito amor e carinho do seu cílio quem me perguntar que cílio que é esse daqui ó eu comentei lá no vídeo do escumadão então posso explicar aqui no card tá que eu falo de onde que é onde que eu comprei você vai lá dá uma olhadinha tá aí depois você falta aqui para vender o site de glitter ó guardei e bruxinho e agora a gente vai remover o glitter o que que eu utilizo para remover esse glitter e aí assim como eu falei para vocês o gel permite que ele fique aqui ó intacto ó fica a noite inteira no lugar para retirar a gente vai usar o que uma fita creme exatamente uma fita creme porque quando a gente usa cola de fio diluída na água ou uma outra coisa assim bem aderente difícil de tirar e não sai com a fita viu você tem que sofrer só de passar o gel ele sai ele fica no lugar ó aguenta a noite inteira belíssimo mas com a fita sai fácil que você não tem teoricamente é uma dificuldade muito grande então põe a fita encostando onde tá o glitter cuidado para você não colar seus cílios tá encosta dá uma apertadinha e ó ó tá vendo já vai tirando ó o buracão que você fez ali e a gente vai ó vem em todos os lugares que ainda estão com glitter pra gente ir removendo não puxa de uma vez viu para não machucar sua pálpebra ó vai puxando devagarzinho vai tirando vai olhando onde é que tem virar tudo não ficar com nem um pouquinho quanto mais você tirar o glitter aqui na fita melhor na hora de você depois se demaquilar o glitter ele funciona é como se fosse um esfoliante né ele é uma partícula mais grossinha então às vezes assim ele pode dar uma raladinha né se eu posso falar uma arranhada na pele tirar ó como sai tá vendo menina assim a fita maior vai perder a aderência óbvio normal porque ela tá grudando no monstro de maquiagem aí você vai pegar esse pedacinho vou aplicar o outro olho para vocês verem mesmo processo ó cuidado de puxar essa fita hein gente me puxa de uma vez pelo amor de deus vai devagar vai devagar ó não precisa ser fita crepe pode ser outra fita adesiva que você tiver durex fita craft importante ela se adesiva e remover o glitter ó já tirou bem querido ó ficou só umas partículas arrasou é isso é isso é isso que você faz pra remover seu glitter se você quiser você pode vir e dar mais uma geral com a fita adesiva não acho totalmente necessário tá mas assim vamos pegar mais um pouquinho para garantir né às vezes a gente coloca muito glitter e aí é bom você remover todo o glitter mesmo ainda mais se ele for o mais grossinho que eu vou fazer um vídeo que eu já comentei aliás você deve até ter saído no canal o vídeo que eu falo do glitter da gramatura do glitter então se for um glitter que tem essa gramatura maior tire tudo para não se machucar aliás nem depois na sua cara né mulher para usar a gramatura menor mas se colocou então cuidado né para não machucar sua cor no seu olho no final de contas maquiagem é algo que é para ser gostoso e não algo que é para prejudicar a nossa saúde pronto saiu ó contigo tira muita coisa aí depois que você fez isso eu sempre venho lá que eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal né da utilizar o demaquilante tudo mais então eu pego um lencinho de tecido mas eu não passo ele direto na minha cara tô falando um pouco baixo porque tá de madrugada então na hora de tirar aqui com lenço você só vai passar em cima e retirar ele vou fazer aqui um pedacinho do processo ó o pingo aqui ó entendeu se você quiser olhinho é um olhinho tá de bebê tô usando aí ó eu vou pôr dentro da minha cara ó tá 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 querida vai tacando aqui ó ó taca na frente pode passar aqui no olho também ó vendo os olhos encosta a mão e empurra para fora tá ó vai ser um pouquinho de glitter no dedo passa e puxa esse glitter para fora do seu olho ó dedinho empurrando ele para fora não precisa apertar só dá uma empurradinha com a mão para ele tá mais gruído e já vai encostar esse demaquilante aqui na minha boca para dissolver no batom aí eu vou limpar esses dedinhos aqui no lencinho para o glitter já ficar derido lá e não espalhar meu rosto e aí eu vou demaquilar minha pele só que eu não vou esfregar ali no olho tá eu esfrego aqui ó em cima onde não tinha glitter mas ali na pálpebra eu não posso passar não porque eu não vou espalhar glitter para o rosto inteiro olha que linda que eu fiquei e agora eu pego o lencinho enredecido dobro o lencinho enredecido e aqui ó vem no olho querida vem no olho de uma vez ó encosta em ti costa ó e vai removendo esse glitter você vira para o outro lado e faz a mesma coisa no outro olho ó encosta dá uma apertadinha e puxa não fique esfregando seu olho hein mulher que dá ruga eu já falei para vocês sobre isso tá vendo e aí você tira do rosto todo aquele processo de sempre ó e pronto removi de todo meu rosto aquele excesso de maquiagem eu sei tem lápis preto aqui no meu olho ó e ainda mas aí que que eu gosto de fazer como eu comentei com vocês eu vou tomar um banho vai dar uma derretida e aí eu venho e tiro com demaquilante bifásico porque utilizo um lápis à prova d'água né ou mais resistente a água então tem que ser um demaquilante bifásico não fica com o lencinho esfregando seu olho que vai dar um monte de linha de expressão sem falar que pode assar sua pele do olho tá é isso gente é assim que a gente tira glitter olha que maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou deixa seu curtir aqui pra mim por favor se tiver dúvida pode pôr nos comentários que eu respondo todos os comentários muito obrigado por acompanhar o canal por estar aqui mais um vídeo se você não conhecia o canal se inscreva não perca essa oportunidade boba desativa o sininho da notificação que é pra gente ficar aqui ó sempre que a nossa conversa gostosa e contínua e o youtube te avisa quando sai vídeo tá então ó um beijo meus amores boa noite bom descanso para vocês assim como para mim agora vou dar uma descansadinha e até o próximo vídeo do canal tchau ó vim aqui pra provar pra vocês ó 3 e 37 tô gravando o vídeo pra vocês as 3 e 37 da manhã pagou sem Deus 3 e 38 se esse vídeo não merece um like querido eu não sei mais o que merece